Como é que é maldinha? De aqui com vocês é rico fazer-os E sejam muito bem vindos a mais um final de episódio de FIFA O que é que o Rico vai fazer aqui hoje? Vai fazer um fucking mega pack opening Porque está a acabar o prazo para os pack openings Tem cerca de 20 minutos E tem que me despachar Passem na descrição o primeiro link Vocês vão poder ganhar um de dois Team of the Season Quem ficar em primeiro lugar no sorteio Vai ganhar o Lewandowski Uma carta de Team of the Season E quem ficar em segundo lugar Vai poder escolher um Team of the Season De Liga Nors Fica ao vosso gosto Eu podia escolher Eu pessoalmente iria para um avançado Para o Jonas Habibi Mas vocês se calhar nem todos são do Benfica Por isso eu vou deixar a vossa escolha O que é que acontece? Os vencedores vão ser contactados O que ficar em primeiro lugar para receber a sua cartinha Ou para a Playstation Ou para a Xbox Ou para o PC De Lewandowski Team of the Season Uma carta 98 E o que ficar em segundo lugar Vai poder escolher um dos jogadores Da Team of the Season De Liga Nors Vamos sem mais de longas Abrir aqui uns packs Vocês sabem que o Rick Não está muito bem dentro dos jogadores Não está muito bem dentro do mercado Não sabe o que é que vale mais O que é que vale menos Mas o que não me impede De eu poder abrir packs Ok? Por isso vamos torrar aqui uns FIFA Points Temos 24 itens Que custam 100 mil coins Ou 2000 FIFA Points Neste pack de jogadores raro jumbo Daqui nada às 6 da tarde Quando vocês estiverem a ver este vídeo Já deve ter saído a nova Team of the Season E novos packs provavelmente Por isso é que isto vai acabar daqui a 18 minutos Os melhores e mais exclusivos jogadores Num só pack Inclui 24 itens Todos jogadores Todos ouro E todos raros Vamos abrir já o nosso primeiro pack Para não perdermos muito tempo Não sei porque eu estou com fé azada Mas vamos seguir aqui alguns todos Será que vai? Vamos ver Será que vai? Será que vai? Será que vai? Não Ok Temos aqui o João Manuel da Rossi Temos o Varane Hum O Witzel's Witzel's Zilzons Hum 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 Bom O que é que nós vamos fazer Não vamos fazer nada de especial Vamos enviá-los para o clube Ou vou colocá-los todos à venda Porque como objetivo mesmo Zez Eu sei Poderá aqui haver uma carta ou outra Que até vale uns trocos Ou não O Rick sabe que ele não está dentro do mercado Mas a minha ideia é mesmo Conseguirmos encontrar aqui Uma carta mesmo valiosa zona Este Varane não vale trocos O de Rossi Zez Venda rápido Bora Vamos abrir mais um pack Para ver como é que o Rick sabe Ok Zez Mas vocês já sabem que isso é mesmo assim No bar dá 100% O Rick não está dentro dos preços Não está dentro dos valores do mercado Vamos ver Sendo aquela cartazinha O Rick vai ver Um guarda-redes Um arza Ou o bravo Quanto é que será que está a valer o bravo Zez Quanto é que será Vamos ver Vamos ver Vamos listar Na lista Vamos comparar preço Não custa nada Ah Rick não faça isso Que eu não gosto de ver Vou fazer Sabem porquê Porque o Rick não sabe os valores E não vale grande coisa Não vale grande coisa O Schneiderlin Barclays O Marques e Zito de Alasio Ai Zez A sério Mas eu não tenho a mesma sorte dos pegs Para não Zez O que é que me saiu aqui O Elbeckzinho Ponta de lança A jogar no Arsenal Não sei Acho que não vale Uns trocões Assim como coisa Não é Zez Cartinhas fracas Todas elas Todas elas Todas elas Todas elas Todas elas Bom está o segundo peg aberto E não me saiu nada Como sempre O Morenozinho Vamos confirmar aqui O Marquete O Marquetezinho Também não dá o nada Não tem Zez Não tem Zez Não tem Zez Quando os lags não têm sorte Vai fazer o que Não é É abrir mais um pegzinho E a sorte está de aparecer A sorte está de aparecer Zez Vamos fechar os olhos Vamos fechar os olhinhos Os olhinhos Anda lá Sai lá uma cartinha Como deve ser ao Rick Zez Ai quem é que saiu O Socrático Ainda joga este futebol Olha ontem Ai Ião dar Menos A sério Realmente Isto sai cartas Todas em ouro Só comecei Uma cena Uma cena Olha o Enzo Pérez Que está no Valência Muito trabalho Me fizeste Tu no meu Boi Fica Zez Sai cartas O texto Tudo Disse Ninguém duvida Bora Zez Mais uma Já não faltam muitas Já não faltam muitas Bora lá Bora lá Temos que abrir rápido Por causa do tempo Zez Deixem-me ver BAM Vamos cara Temos aqui um informozinho Pianitos Pianitos É um informoz É um informoz É melhor que não ganhar nada É um informoz 91 de passe 89 de drible Temos um overall de 87 Médio centro Jogas no Bosnia Zero Gobain Tilt Deixa eu ver Comprar preços Está a sair a quantos Está a sair a 40 Nada Não Zez Já faturamos O Pianitos Do Roma Zez Está a sair aqui Está aqui a sair a 40 Coisas Da Bosnia Zero Gobain Joga do Roms Zez Está a sair aqui Não sei Não sei Estão a dar aqui 56 mil E aqui 4 minutos depois Já vai em 40 mil Não sei Já valeu a penazinha Já abrimos aqui um pack Deixem-me lá ver O que é que temos aqui mais Ai Eu mati Zez Saia tantas vezes Eu fui no vídeo Zander Eu mati Mas é mati Quem é que temos aqui Ai Eu já nas Carioca Meu Temos aqui o Strotman E temos aqui o Costello 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 Das Hocas Bom Não está mal Já nos saiu aqui um informezinho Não é Fazer aqui Não é Fazer aqui Fazer aqui Fazer aqui Fazer aqui Não é Bom Bora Vamos vender o resto Um totzinho Ou terceiro pack Não foi nada mal Terceiro ou quarto pack Não faço ideia Mas ainda temos muitos packs para abrir Ou isso calhar que eu vejo Seja rápido Rico Eu vou te explicar porquê Porque o tempo está a acabar E quando o tempo acabar Os packs aparecem PAM Fez a central Ai O Naldo Sério Naldo De caso a calçar Onde No Wolfsburgens Delta Quem é que está aqui Vertogan Zitos Nada Ai O Vitor A Barbations Ai Não 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 Mais um pack Vamos abrir outro Zés Falta Este pack Já não está disponível Como é que não está Faltava muito tempo Não Não Estes a brincar Com a minha face Como é que não está disponível Ah Zés A sério Viram Este pack A brincar Não Não Vos disse Sou Se tivesse vindo Fazer mais cedo Mas o rico Deve estar todo A ocupado Fazer O quê Fazer O quê bom vamos abrir aqui mais ai eu não acredito meu faltava ainda faltava vocês viram faltava alguns 15 minutos meu aqui não meu vamos sair pelo menos 20 euros com 7 raros como é que é possível meu peca opening fail Zé agora foi mesmo peca opening fail não é? foi mesmo peca opening fail Zé já é sério? ah como é que é possível sabem porquê? porque eles já estão a mexer Zé já estão a mexer para colocar os novos todos as novas cartas as novas cenas para outra coisa a raiva não de deixar abrir diz para tomar oi cara valeu a pena Sabrina valeu Zé é pá eu sei mas vamos ver olha ali oi cara o nome do Niago Silva Tiaguinho as gajas do PSG ah ah Tiaguinho é mau é mau se calhar assira 14 mil paus é mau é mau é mau eu não acho que seja mau Zé então do Xanto está tudo bem contigo ou não? o que temos aqui? condição física treinadores os ovos briggins somos e-cities ok e vamos vender tudo Zé vamos ter mais uns packzinhos vamos conferir 10-12 minutinhos de vídeo é pena porque eu realmente queria abrir mais packs daqueles bom saímos no informezinho não foi nada mau Zé e agora saímos o Tiago Silva deixa eu ver o que é que tu sai mais coisa central do olha o David Luiz mano será que o David Luiz está a calçar assim de valores no mercado? ele era uma boa carta agora não estás a pegar muito não é David da Lois eu não sei se o tenho vou guardá-lo porque eu não sei se o tenho não custa nada a gente guardá-lo não é Zés? deixa-me lá montar aqui um contratozinho uma condição física e o Zé Jardel está em duplicado vamos mandar este e vamos vender o resto bora vamos abrir mais um packzinho deixa-me só vir atrás vou atrás vou sair da do Ultimate voltar pode ser que aqueles packs tenham voltado porque quando eu comecei faltavam 20 minutos e eu falto para queraças quando abri o primeiro pack já só faltavam 17 minutos mas entretanto foi a Barça só passou 9 minutos de vídeo dava para abrir mais uns quantos eu sei que todos não dava para abrir porque faltava eram 30 itens era uma cena assim mas ok vamos ver amiguinhos descrição para vocês ganharam um shotzinho daqueles meter os dedos a Finks deixa-me lá ver a ver o que é que me sai mais e se realmente é o que os packs não estão está mal a vossa parte vamos abrir vamos abrir vamos cumprir vamos abrir aqui mais uns packs para ver eu sou confesado guarda-redes quem quem és ai oh Valdez você já não está não ainda por cima está repetido não vale a pena ver nem vale a pena ver oh Valdez nem vale a pena ver meu nem vale a pena ver Zez nem vale a pena ver porque tu me dás sorte de uma bora lá abrir mais um pack Zez bora lá abrir mais um pack Zez bora lá abrir mais um pack Zez o que é que me sai ai ai Elton dos hotéis peris Elton oh meu Deus não estás a chegar no meu peli a sério olha o do coco louco o paredes Zez joga no colo 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 ok é um básico o que é que não uma química básica Zez se vocês quiserem montar uma carta tenham aplicado uma carta errada para pôr uma cartazinha básica então não é por aí Zez vamos abrir mais um vamos abrir mais um Zez vamos abrir mais um vai terminar já que os outros packs foram embora uma cartinha abaquense então é que se está tudo bem contigo ou não onde é que jogas o Trobson Sport bom contratozinhos condição física mudar de posições estilo escudo e zan então Gasperini está tudo bem contigo Gasperini marca de coisa marca de fornecedor de gás bora vamos abrir mais um mais um mais um mais um mais um mais um bora lá cnico packzão bora lá que fez o direito está a chegar no Zé para chegarmos com o Fernandes então Fernandes CSK a sério então Diaby como é que é Diaby tens contrato com o Diaby vamos aqui lhe dar aqui vamos aqui modificador de posição finalizador ok vamos mandar o resto bora vamos abrir mais 5 packs 1 para ver o que é que vai dar Zé 1 pack 1 pack 1 pack brrr está a colar a ovo no City a sério colar a ovo olha piz já não estou ajudado para jogar o futebol está uma bela arena e do Arsenal aí a 95 fez a direita Zé este cara não corre como se o Mo estivesse a terminar é este cara não corre como se o Mo estivesse a terminar é ah eu sei aqui assim que o meu pá só que ninguém pega nele quem é que pega nisto ainda por cima com essa cara de maluco tu tens estás-te aí a rir parece o viola do atelheiros parece o mesmo o viola do atelheiros não parece este bom tal condições físicas ok equipamentos e o Rosé Angel bom vamos abrir o segundo pack eu disse que era um 5 vamos agora para o segundo vamos abrir mais um packzinho para ver o que é que nos sai né amiguinhos pá saiu-nos coisa Tiago Silva e saiu-nos aquela quem ah Vitor a sério mano mas vocês jogam até aqui aos 50 anos do Atlético Mineiro Vitor a sério com essa cara como é que é possível eles ahm Arsine do Vangers Arsine do Vangers estás a brincar com isto não estás Arsine vamos abrir agora ali umas moedinhas desbloquear vamos para o terceiro pack vamos para o terceiro pack vamos para o terceiro pack deixa-me ver o que é que me vai sabão anda lá terceiro pack só temos 3 packs este é o terceiro ponta de lança do City então Bonnie Bonnie and Clyde sério? não vales nada Bonnie não sei se disseram um ponta de lança te arrastas os pés só tens arrabado velho então Mikel soldado não estavas a cantar com o Diego Miranda Mikel na nova música dele ou numa delas estavas é bora só nos faltam dois packs inges dois packs vamos ver dois packs deixa ver dois packs dois packs dois packs dois packs anda lá chora-te lá FIFA anda lá balhote ah guarda redes do Grêmio Zé vocês ficam com cara de chavales mas vocês já não são chavales nenhum tu és de quando és de 87 velhote és de 87 em juízo 87 97 2007 tens alguns 50 anos não é também assim não é não sei qual é que é a tua matemática é rico então Zapata tu tens tu tens idade Zapata não me tens de maleixar mano 86 é mais velho um ano que o outro ai mãezinha do céu não me sai nada temos mais um pack para abrir olha o emblema dos boarding o emblema dos boarding vamos lá amiguinhos é agora saiu-nos o emblema dos boarding vamos voltar atrás vamos entrar vamos dar dois cliques para a direita mais dois cliques para a direita tal vamos FIFA point aceitar e vamos abrir e é agora como vai ser aquela carta que todos já vão à espera mas coloca-se aí ao rei que são um ponto de lança jogas a um Tevez pois as gandas cada um fazias-me tanta falta nas vendas não fazias Tevez já estás com que idade de 84 Zé tu tens juízo também 84 94 2004 2014 já tens alguns 60 anos velho como é que é possível Tevez mas tens de gente de músicas mas bom não tenho sorte vocês sabem que o Ricosão é o gajo mais azarado a abrir aí packs do universo mas eu vou continuar que um dia vai ser o meu dia Zé quando eu fizer aquele vídeo e vai ser o meu dia amiguinhos passei aqui para fazer mais um pack opening infelizmente a minha ideia deste vídeo era abrir aqueles packs todos que por acaso até estava a ter sorte aí cheguei a abrir 4 packs e saíam boas cartas em 2 deles acho eu mas não consegui olha finalizámos o vídeo e abri aqui uns packs de ouro prémios jume normais agora às 8 horas vocês estão a ouvir o vídeo já sou a nova team of the season quem sabe se não italiana quem sabe se não francesa não faço ideia agora passem na descrição porque se ganharem se forem o primeiro vencedor do sorteio vão ganhar um Lewandowski com overall brutal uma team of the season e se ficarem em 2º lugar vão poder escolher da liga nós dos team of the season que saíram há 2 semanas se não me engano antes de ir embora like são maravilhosos adicionem os favoritos e vemo-nos num próximo episódio com vocês é rico fazeres até à próxima e fui obrigado tchau 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 tchau